Na escolinha, você não para de pintar Depois no parque, correndo sem parar E quando entrar na casa, a mão não está bem Mas que sujeira, cheio de chulé Vai tomar banho, você tem que entender Vai tomar banho com esponja e sabão Esprega forte as mãos e os seus pés Cabelo limpo e o bumbum também Na banheirinha, que delícia está Com o seu patinho, não para de brincar Nunca se esqueça da esponja e do sabão Depois de um banho, fica tudo bem Banho, banho, é um prazer Banho, banho, é um prazer Banho, banho, é um prazer Banho, banho, legal! De manhã e todo dia Seus dentinhos vai lavar O seu dia vai começar E vai ser muito legal Escovar Pra começar Creme dental É importante Água Vai ter que enxaguar Escovar Você precisa Creme dental Bem fresquinha Água O seu dente bem feliz Quando acabe de comer Outra vez vai fazer Se a boca limpa está Você vai poder brincar Escovar Pra começar Creme dental É importante Água Vai ter que enxaguar Escovar Você precisa Creme dental Bem fresquinha Água O seu dente bem feliz Depois que você jantar É importante outra vez Não se esqueça de escovar E já vai poder sonhar É importante 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 Obrigado.